O Pato Futsal treinou na tarde da segunda-feira. Após derrota em Cascavel pela Liga Nacional, o time foca agora no Clássico diante do Marreco. Para o jogo fora de casa, o técnico Betinho tem algumas dúvidas para o confronto. Caio Barros segue no departamento médico. Ian, que sofreu uma pancada no joelho, aguarda resultado de exame. E Dudu Machado ainda precisa ser regularizado para jogar o estadual. O Pato prega respeito ao adversário. Entende que o jogo não vai ser fácil, mas o time tem o objetivo de buscar esses pontos para conseguir a melhor campanha na primeira fase. Tanto é que no ano passado, o Pato foi campeão paranaense tendo a melhor campanha entre as equipes que disputam a competição. Já entre os torcedores, as opiniões divergem. Tem torcedor que acredita que vai ser jogo pegado. Eu acho que vai dar empate 3x3 com o goleiro linha dos dois lados. Mas também tem torcedor confiante na vitória. Na minha opinião, dá pato hoje. Meu placar é 2x1 e vai ser um jogo bom. E nós vamos trazer os três pontos do lado de Beltrão. Acho que o Pato vai ganhar. Palpite. Uns 2x1 para o Pato. O Pato segue horas antes para Francisco Beltrão. No momento, o time ocupa a segunda posição na tabela. Um ponto atrás do Marreco. Um ponto atrás do Marreco.